Fala galera, fala que a gente tá pra ir na área com esse vídeo e hoje eu estou aqui gravando pela primeira vez no nosso cenário E galera, eu vim aqui também pra dar uns avisinhos, peraí, que eu me arrumo aqui É o seguinte, eu tenho aqui pra dar uns avisinhos pra vocês que dia 10 de dezembro vai estrear a nova série no canal de Minecraft Que é o livro da vida e eu tenho um negocinho pra mostrar pra vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu vou mostrar Vou lá buscar a galera pra vocês verem o que que é, tá pra falar Cheguei galera, olha quem tá aqui comigo galera, uma gatinha, galera, o nome dela é Cristal E ela vai acompanhar nossos vídeos aqui do canal Vem aqui Olha meu Deus, não, 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 vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa? Peraí, uita Olha lá, gostou da galera? Fala se gostou da galera Meu Deus, ela tá mudando tudo aqui Nossa, peraí galera Por lá Gostou da galera Eu vou te levar embora Tchau galera E galera, voltei aqui E eu vou Vamos se inscrever no meu canal Enquanto ela não ia Ana, ela tá pedindo pra vocês se inscrever E Olha aqui, o que tá aqui O Tigrão E galera, o negócio Peraí Meu Deus, peraí Galera, o negócio Ô Deus Tá, parou Galera E o negócio muito importante Que É O negócio muito importante Galera, que Vai sair vídeo de música também no canal Músicas Jogos E fãs Esse vai ser o nosso canal Não vai ter mais dança Não vai ter mais trollagens Trollagens Pode ter Então galera Foi isso É Só passei aqui mesmo Pra mostrar pra vocês Aqui como ficou É O cantinho dos inscritos Tá bem ali, ó Ali na lousa E Galera Foi isso Um beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau